De hoje ao mês é o Santo Natal e quem vem trazendo uma das maiores novidades dessa mensagem é Mãe de Deus, Nossa Mãe, que diz Meu Santo Filho será o alívio para muitos que vêm por este caminho. 25 de novembro de 2015 O amor ainda existe, mas vem de poucos corações. Eu, Maria, no começo ninguém sabia de onde iria surgir a Mãe do Salvador do Mundo. Até que se manifestou o poder de Deus através de um anjo. Então ele me diz Bendita és tu, porque Deus achou graça, muitas graças em teu coração. Eu, sem saber, como pode acontecer tudo isso, se eu não conheço homem algum. Então sobre mim veio uma grande luz e eu comecei a sentir que estava totalmente diferente. Parecia que era uma nuvem que, suspensa, fica no alto. Meu querido filhinho Pedro II Tu também não sentias que subisse ao céu no dia que ele te chamou? E foi real. Se tivesse que ficar, nenhum deles deixaria de te reconhecer. Mas foi uma surpresa para eles, porque tu já estavas predestinado para anunciar a volta de Jesus. Meu santo filho, ele será o alívio para muitos que vêm por este caminho. Que bom, meu filhinho. Mais uma vez me veis como eu sou. Bem ao lado dele, junto estou. Muito mais do que o sol, será visto pela terra inteira. Sim, porque no céu não existe noite. Por ser ele a única luz. Um segredo que só irá se manifestar para os filhos que vêm sendo escolhidos por ele. E eu serei a mãe mais feliz por ter a mim só filhos poucos. Só filhos puros, Alés, de coração. Sabe, meu filho, te vejo tão contente, até parece que és o mais rico da face da terra. Mas é mesmo, para ter esta liberdade que tens de conversar com o céu inteiro. Só que tu não ouves nada e nem precisa abrir a boca para não ter, por não ter necessidade. O amor que tens por nós é raríssimo. Um diálogo assim, só contigo neste último tempo. Minhas mãos estão sobre a tua, para escrever o que acaba de escrever. Este é o significado de uma mão santa, como é esta tua, que já ultrapassou mais de um milhão de palavras no livro A Palavra Viva de Deus. Maria Imaculada Conceição Pedro II. Se a exalta autoridade eclesiástica, se eles pegassem um livro desse, eu tenho com a certeza que a maioria sabe que existe o livro A Palavra Viva de Deus, mas por orgulho, você sabe o que é o orgulho? É que eles, a inveja mata, de eu ser um homem simples e escrever um livro desta grandeza. Porque se eles mesmo fossem verdadeiros representantes de Cristo, o meu livro era para todas as missas, ler o noticiário do dia. Mas, isso jamais, Deus vê tudo, Nossa Senhora vê. E eles não dão esse gosto, não dão esse gosto. Ah, eu fui censurário muitas vezes por eles. Lá na Aparecida, fui censurário, queria me expulsar lá de dentro por causa de apenas um milagre. Foi feito reunião, o padre Ramos está aí de prova. Eles queriam me expulsar. Foi feito uma reunião para botar eu para fora. Aquilo lá é casa de Deus ou é enganando o povo? A Nossa Senhora é real. Nossa Senhora Aparecida é real. Mas os representantes não são. Se eu estou fazendo o bem, ah, mas aí também está demais. Está demais? Eles fizeram com Jesus. Por que Jesus? Ressuscitou mortos? Curava cegos, aleijados? A inveja foi tanta? Não, crucificai. É isso que eles estão fazendo na face da terra. Crucificai. São coisas que às vezes a gente pensando bem, gente, pensando bem. Não tem mais saída agora, é fim mesmo. Agora é fim. Porque se não tem mais controle, o mundo descontrolou. Ontem ele ainda falou, essa nave, se não tivesse na mão dele, o nosso planeta, já tinha se acabado já. Só que ele está aguentando por causa dos escolhidos. E os escolhidos somos nós. Eu não tenho medo de falar, não. Se eu tivesse medo, porque então não tenho fé. E se alguém que está nesse caminho ainda tem medo de falar, é porque não tem a fé suficiente. Tem que dizer, não se orgulhar. Dizer, não, nós estamos no caminho certo. Qual é o padre, qual é o bispo? Não tem padre só para rezar a Santa Missa. Mas não tem padre que, com a igreja que está levando, é um homem simples que está levando. Mas eles não admitem. Não, se não for por nós, então não é verdadeiro. Por que que o sumo sacerdote não falou? Se não for por nós, o Cristo não é o verdadeiro. No entanto, ele venceu. E hoje, está na hora de vencer novamente, pela última vez. E ele vai trazer para nós, como diz aqui, no começo da mensagem, diz assim, meu santo, nossa senhora, meu santo filho, será o alívio, para muitos que vêm por este caminho, por este, não diz é por outro não, é este, que é o único e o verdadeiro. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amos em paz, vamos com Jesus Maria e José, bom dia. Amém. Amém. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai, oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem, oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.